Aô, moçada bonita! Mais uma vez sou eu, o repórter Carlão. Eu vim cobrir mais um dia da Expoal. E hoje é show de quem? Do MC Kevinho. Eu vou mandar um alô pro Amarã, lá do Ponte, do Universitário. Ele que fez as canecas mais top da Expoal. Rodinei, põe a foto na caneca aí. Eu vou parar de falar, então eu vou começar a trabalhar. Tá cheio de mulher bonita, tá cheio de homem feio. Bem pra mulher, abraço pros homens. Duas gatinhas. Qual o seu nome? Rafaela. Você é de onde? São José da Barra. Eee, Barra, hein? Qual o seu nome? Sofia. São José da Barra. Eee, Barra, hein? Acabou o carnaval lá, né? Faz tempo. Eu ia lá curtir, velho. Eu sou velho demais. Ah, é, piquem na rola é bom. Um beijo. Vamos dar uma voltinha da alegria pra gente? Vamos. Então, ó. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. É espetáculo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Qual o seu nome? Fala, Manoel. Bianca. Micaela. Maressa. Eu acho que eu já conversei com ela, já não? Não? Eu já fiz entrevista. Ah, então foi isso. Você já é casada? Nós é casada, nós é seis. Ah, seis, seis. É pígamo agora, é pígamo? O que você está achando dessa festa, então? Top. Top. Muito top. Esses homens aqui estão representando nada. O Hugo está esperando o Kevin, velho. Esse cantor está bom, o Kevin... Esse é bom. Esse menino eu conheço. Está bom demais. Manda um abraço para o ventaninho aqui, ó. Abraço, pessoal. Vocês conhecem o Grupo Ressaca? Não. O Grupo Ressaca tem uma coisa que é muito famosa. É boa. Você não sou com o Jeffy? Não. Graças a Deus. O Ressaca tem uma lei, que é o seguinte. Toda mulher que é entrevistada tem que dar uma volta. Vem aqui. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. Ah, pessoal! Ô, caral, seu vergonha. Abraço. Rapaz, você falou que trazemos. E aí, trouxe mesmo? Trouxe mesmo. Como é que ela chama? Renata. Aqui, ó, aqui, ó. Ô, esse cara é apaixonado, não. Você, viu? É. Vai casar esse homem. Qual o seu nome? Nilton. Um beijo do Nilton e da Renata, vai. Estou apaixonado. Como é que é teu nome? Meu nome é Jean Lucas. O que você está achando dessa festa aí? Fala pra mim, fala. Rapaz, essa festa está muito boa. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Thiago Freud, cagão. Ele não deu conta de aguentar na festa. Ô, vagabundo. Vagabundo, vagabundo. Cagou na carça aí. Ô, Freud, vai tomar no cu, hein? É teu amigo meu também, teve que colocar uma peruca para vir na festa. O que é que você está bebendo aí? Ah, eu não vendo nenhum de galo. Bebe aí. Cadê o Caio? Tô com cabelo, boneca. Ele está lá no camarote. Ele não aguenta vir aqui embaixo. Você está onde? Você está onde? Aqui de Arpinópolis mesmo. Ei, Arpinópolis. A vida do cantador está no perigo que consola. A barra do violeiro está no baixo que consola. Que eu jamais deixei um dia. A batida da viola da viagem pelo tremo. Esse amor é lá no traço. Nem que for, é pensamento. Eu não entendi o que ele falou. Enxada que não presta, faca que não corta seu perteiro. Tamo junto. Isso é fraco. Isso é fraco, hein? Isso é pioneiro do que quer no fubá. Tamo aqui no Pânico na TV. Não, aqui é grupo ressaca. O Pânico acabou. Agora é nós que estamos comandando a parada. Ó, espetáculo de loira. Qual o seu nome? Mistério, hein? E esse sorrisinho, seu gatinho? Eu sou super misteriosa. Qual o signo seu? É virgem, pai. É virgem. E você é de onde? Eu, inclusive, nasci no hospital, mas eu sou de Furnas. O pessoal de Furnas é chato. Faz uma coisa que o pessoal adora. Roda bem devagarzinho. Meu Deus. Vai, vai, vai. Bem devagarzinho. Não concordo nada. Qual o seu nome? Macaco. O homem bonitinho desse. Paga tequila pra nós. Ah, rapaz, não aguento mais pagar tequila pra vocês, não. Você pagou umas contas, ó. Um milhão e meia. E cadê os camaradas seus? Vem cá. Nosso amigo, caralho, Walter. Cleitão. Walter. O churrasco não vai chamar a mãe, não, cara? O que tem que dizer, ué? Vai dar uma merda pra outra. E o seu nome? Ronaldo. E brilha muito no Corinthians. Vamos fazer uma coisa pra agradar a mulherada? Toma, bonito. Quanto é o seu casamento aqui? Dez anos. Cadê os filhos? Duas filhas. Como é que ela te chama? Merenda e Teina. Um beijo. Agora um beijo do casal apaixonado. Estou apaixonado. Arruma uma namorada pro Carlão. Qual o seu nome? Alexandre. Ô, Alexandre. Viado. Cadê meu patrocínio? Seu patrocínio tá chegando. Rapaz, já passou fome. Eu desculpa você, velho. Cadê a mulher? Exato. Tá no camarote. Olha, eu vou mandar um beijo pras mulheres de Alpenópolis, porque são todas lindas, né? Primeiramente. Gatíssimo. Pra todos da região, né? Vamos saber com os caras aqui, quem tem o pinto mais grande? Quanto é sim, meu irmão? Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. Qual o seu nome? Luiz Henrique. Safadão. Carlos Antônio. Beijo, Bruno e eu. O Adorno do Adorno. Alpenópolis. Qual o seu nome? Rodrigo. Aline. Aqui é crush, é namoro. Rapaz, aqui é casamento de três anos, né, meu amigo? Três anos? Três anos. E doze de namoro. Manda um beijo pra Meloís, que ficou lá, hein, cara? Tem que mandar um beijinho pra sogra também, né? Ô, sogra é bom, hein? Um beijo, hein? Que estou apaixonado. Tu tem amiga? Demais. Tu tem amiga? Té. Aprendeu pro repórter Cardão, tá bom? Tô solteiro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Qual o seu nome? Laira. Carolina. Carolina, você é de onde? Carmo do Rio Claro. E você, Laira? Também. Vocês sabem por que lá em Carmo do Rio Claro não tem briga? É porque o povo de lá é tudo carmo. Hashtag humor. Não, meu carmo não, é tudo estressado. Um beijo pras mulheres nervosas do Carmo do Rio Claro. Tamo junto. Um beijo pras mulheres. Um abraço pras mulheres. Qual o seu nome? Sabrina. Você é de onde? Eu sou de Guapé. Ei, Guapé é bom, hein? Nossa, lá é muito bom. O carnaval de lá é top, hein? Maravilhoso. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. E cadê os crush? Eu não tenho crush, não. Quer um crush? Quero. Agora? Agora eu quero. Ao vivo, eu quero crush. Brasil! Aleluia! 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 Estão bailando, o que não pode faltar? O treino está mal mesmo! O treino está mal mesmo! Até o Carlão pegou! Um beijo para o pessoal de Iguapé! Família, quem mais? Minha família! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa... Eu estou com o André, meu vizinho, eu estou com a Ana que fala com a gente sempre, eu estou com essa mulher gatinha que eu não sei o nome... Jéssica Marques! Ô Jéssica, você é de onde? Alpinópolis! Ei, você está de boa, hein? Ana! Cadê os crushes? Vixe, está por aí, amigo! Não tem! Não tem! Não! Não tem nem o bonito! Ainda vai arrumar uma para você, beleza? Arruma! Pode arrumar! Você conhece o meu vizinho? Ô vizinha, você está acompanhado? É minha irmã! Eu conheço ele! Não tem importância! Você é primo da Maria! É primo da Maria! Rola um beijo, não rola? Eu acho que rola, André! Se você apertar um pouquinho... Manda um beijo para o pessoal do A14, né Pa? Não, do A3! Mandar um beijo para a mulher do Zetão, que ela me ama! Beijo, crush! Qual o seu Insta? Andalu, Borges 1! Um abraço para as mulheres e beijo para os homens! Ó que morena mais linda do meu lado! Ô Jéssica, o que você achou do MC Kevinho? Sensacional! Você mora onde? Eu sou de Alpnobis, mas eu moro em Alfenas! Eu sou o Cameraman do Capeta, velho! Ei, é universitária? Sou! Direito, eu faço direito! Advogata! Beijo, Unifenas! Amo vocês! Eu estou com as três moças mais bonitas aqui, de Alpnobis! Qual que é o seu nome? Ana Rita! Nicole! Laura! Vou chamar meu amigo! Ô Carlão! Fia da puta! Olha aí, deixa eu ver! A nossa querida menina, ó! Você tá gostando da festa aqui, moço? Ô, a festa tá muito boa, só que tá muito frio! Exterior, né? Tem muito homem bonito aí, ou não? Pouco! Muito pouco homem bonito! Às vezes pode ser que você é enjoada também, às vezes você não pode pegar o caboclo! Não, eu sou super gente boa! Você tá gostando do show aqui? Uh, é bom demais! Gente, tá muito bom! Tô gostando demais! Sério? Sim! O grupo, eu sei que eu gosto disso aqui, ó! Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo! É bom demais! Boa noite! 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 Qual que é o seu nome? O nome dela é... Jennifer! To gostando da festa? Mais ou menos! Boa noite! Boa noite! Ah não! Muito ruim hoje! Faz um treino nesse, não, ué Mas vamos fazer uma coisa que o Grupo Ressaca gosta Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Fim de Expoal Mais um ano 2019 Cadê o Sidney? Ele tá pegando mulher, cara Que milagre O Grupo Ressaca quer agradecer todos os nossos patrocinadores Eu vou mandar um abraço pro Pedro Lá do Espetim na Praça Eu vou mandar um abraço bem apertado Pro Adnan e pra Cecília Lá da Pituxa Modas Manda alô pro Davi, que falou comigo hoje Ei, Davi, cerveja barata é lá, hein No Rei das Águas Vou mandar alô pro Elano Oi, Elano, a barba tá aqui, ó, naquele estilo Lilian Nunes O espaço de Lilian Nunes é o melhor lugar Pra encerrar, então, sozinho Mais uma Expoal Eu vou mandar um abraço pro Sidney, que foi agarrar mulher Manda alô pro Gustavo Rapaz bonitão, tá namorando, vai casar, hein, Gustavo Manda alô pro Garvão, nosso motorista Então, pra encerrar Beijo pras mulheres Abraço pros homens Oi, 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 Oi Tchau, tchau.